Olá, preciosas e preciosas do canal, a Jana tá aqui na VLOV Moda Intima, eu separei novidade pra vocês, meus amores Olha só, qualquer produtinho aqui que a Jana tá segurando, apenas R$10,00 o conjunto, hein? Olha as novidades, conjunto lindo, R$10,00 pra vocês, meus amores Isso é só um pouco do que a gente tem na nossa arara, tá? É qualidade, preço baixo, olha que linda, conjuntinho R$10,00 Qualquer modelinho desse aqui, ó, microfibra, todo ele, ó, fio dental, R$10,00 Olha esse lindo tamanho até o GG, do P ao GG, apenas R$10,00, olha que conjunto lindo Pra vocês aí, olha esse, arrebentou, hein? R$10,00, olha que sucesso E ele, a parte de trás, bem bonito, ó meninas, todo nadador, arrasando, hein? Apenas R$10,00, olha, R$10,00, esse é o produto de R$10,00 da loja E temos plus size preciosos, de R$15,00, R$15,00, esse aqui mesmo, ó Plus size na VLOV Moda Intima, apenas R$15,00, olha só VLOV Moda Intima, olha que sucesso Chama no WhatsApp, a gente envia pra todo o Brasil a partir de 10 peças E olha só, calcinha 3x10, conjuntinho, R$15,00, olha esse que lindo, gente Renda, todo luxo, tamanho lindo, né? Várias cores, R$15,00 E olha só as novidades também aqui, ó, de R$15,00, olha aí, ó Separamos mais uns de R$15,00, olha aí, ó Sucesso aqui na VLOV Moda Intima Nossas calcinhas maravilhosas, fabricação própria Olha só, R$7,00, olha aí as novidades Temos também 3x10, tá, meu amor? Na banca também temos 3x10, esse aqui, fabricação própria Fio duplo, várias cores Olha essa, que linda, de R$5,00 Luxo, hein? R$5,00 Esse modelinho aqui também, ó, R$6,00 É sucesso VLOV, VLOV Moda Intima, olha aí, ó Pra quem adora aquela peça mais casual, aquela peça mais comportada Apenas R$7,00, gente Ligue, 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 é sucesso aqui na loja Essa é de algodão, olha Algodão com renda, linda, né? Várias cores Liga no WhatsApp, no 963421951 Esse é o WhatsApp aqui da Moda Intima, tá? Estou na Galeria Pajé No segundo andar, loja nova pra vocês Aguarde a novidade que a gente tá abrindo Um espaço maravilhoso pra vocês, menina Aqui a gente tá no 21004 Não, 2000, 2007 e 2074 E vamos pra o nosso novo endereço Dai, qual é o número lá da nossa loja lá do... da Moda Intima Que a gente vai abrindo? Obrigada Oi, preciosas, eu vou olhar Qual é? Vai lá olhar Vou já olhar pra vocês A gente tá arrumando a loja novidade pra vocês, tá? Um espaço maravilhoso Bem perto do caixa eletrônico Sucesso 2004, meninas O número da loja nova Até o final da semana já vai estar inaugurada Vocês já podem vir conhecer a loja, tá? Estamos super ansiosas pra vocês virem, tá bom? Vem com tudo, Brasil